A crise chegou forte na suinocultura em Santa Catarina. O problema vem afetando desde o comércio até a arrecadação de impostos dos municípios. Diante deste cenário, que se agravou nos últimos meses, a cidade de Braço do Norte, no sul do estado, está em alerta por conta da importância da suinocultura na formação de renda do município. A procura pela carne está muito abaixo do esperado. Nós estamos com bem mais oferta do que procura. Sempre quando você tem mais oferta do que procura, você acaba tendo queda de preço. E o Brasil, ultimamente, ele tem aumentado muito a produção, principalmente o sistema de integração. Quase todas as agroindústrias nos últimos anos aumentaram a produção. Isso gerou agora uma situação que todo mundo está com suínos sobrando. A agroindústria, o produtor. Não houve um crescimento da exportação como era de se esperar.